Olá pessoal, hoje é sexta-feira, são 15h para as 9h da noite e eu tenho voo amanhã saindo de Jundiaí, decolando a previsão para decolar às 9h e já estou com a navegação toda planejada, já estou com todo o meu voo planejado já estou acompanhando a meteorologia há alguns dias e agora vou dar uma olhada mais aprofundada na meteorologia o que a previsão está nos guardando aí para amanhã vamos dar uma olhada comigo? Bom, então para começar, eu estou aqui no site do RedMet, esse é o link é o site especializado do Comando da Aeronáutica para qualquer praia aérea e eu já puxei aqui metade, o TAF de Jundiaí o último metade de Jundiaí é às 7h da noite então está aqui, 21h Zulu são 2h da menos, vai dar às 7h da noite se o TAF é feito dia 21h, às 21h00 Zulu Jundiaí está o comprimento de 170h, com 7 nozes, visibilidade ilimitada, 10 pontos ou mais nozes esparsas, 4.800, broken a 10.000 pés, temperatura de 27 graus e ponto de avalho 10h ou seja, está bem seco e o QNH, 1014 e o TAF, eu estou com os últimos dois TAFs que foram emitidos esse aqui foi às 16h Zulu esse aqui é às 21h30 Zulu que abrange do dia 22h às 00h até dia 22h às 12h e o que ele está prevendo para mim? que eu vou ter um vento em um dia de 130 graus com 5 nozes, visibilidade ilimitada fio, poucas nuvens, 4.000 pés minha temperatura mínima vai ser 19 graus e a temperatura, a temperatura média vai ser 19 graus para o dia 22h às 8h Zulu e a temperatura máxima é 22 graus no dia 22h às 11h Zulu 11, 10, 9h, ou seja, a temperatura máxima está prevista para o horário da nossa decolagem e esse RMK que tem aqui são as iniciais de quem fez esse TAF então pelo TAF de Jundiaí, a gente não tem muita coisa restringindo o nosso voo tem outro TAF aqui que foi feito às 16h Zulu que vai do dia 21h às 18h até dia 22h às 6h, ou seja, até amanhã de manhã esse TAF estava prevendo para a gente de significativo aqui a probabilidade de 30% entre as 19h e 22h do dia 21h, ou seja, hoje, ou seja, agora nesse horário que estou gravando esse vídeo com visibilidade ilimitada VCTS, ou seja, Thundestorm nas vizinhanças, Vicentes Thundestorms esparsas, 9h esparsas a 4.000 pés Fio 4.500 com CB, como nos nimos Becoming, ou seja, está transformando do dia 21h às 22h, entre 22h e 24h, ou seja, entre 22h, 20h da noite, 8h da noite e 24h, 23h, 22h e 10h da noite, no horário local de Jundiaí, ou seja, está transformando em um vento de 170 com 5h Kavok, ou seja, essa probabilidade de 30% de VCTS e Thundestorms já terminou, já passou o horário dela e começando, transformando nesse horário, vento de 170 com 5 e Kavok, ou seja, a partir das 24h Zulu, da meia noite Zulu eu vou ter evento fraco, vento de 5 nós, com Kavok vamos dar uma olhada na carta CWX, ainda aqui no site da RedeMatch CWX, vou pegar a última que tem, que é das 18 Zulu deixa eu ver se essa carta já, eu não consigo puxar aqui a carta, porque o site é mal feito, agora sim das 18 dia 21, deixa eu olhar da 0 dia 21 agora sim 0-0 do dia 22, ou seja, a última carta que a gente tem do dia 21, que vai até 0-0 do dia 22 lembrando que CWX sempre são 3 horas antes e 3 horas depois ou seja, vai até as 3 horas da manhã Zulu vai até as 3 horas da manhã Zulu do dia 22 que é o dia do meu voo eu tenho aqui na região entre Curitiba, São Paulo, Jundiaí está por aqui, Campinas está por aqui nuvens esparsas, extratos cumus, começando com 1.200 pés, indo até 3.000 pés toda essa região aqui vamos ver se já saiu a carta da 6 Zulu do dia 22 dia 22, né, que eu tô gravando escrito são 8h50 da noite, ó, dia 22 a 6 Zulu 6, 7, 8, 9 Zulu, a gente vai declarar os 11 Zulu, ou seja, essa carta ainda não abrange o horário do nosso voo a gente pode ver que aqui na região de São Paulo tem pancada de chuva TCU, TCU, TAURIN COMUNOS, TAURIN COMUNOS, TAURIN COMUNOS, começando com 2.500 FIU, na verdade, FIU, TCU, começando com 2.500, indo até 2.30, essa carta vai até o nível 2.50 o topo dessa TCU vai até 23.000 pés é o que a gente vai encontrar aqui começando a partir de 2.500 com pancada de chuva das 12 Zulu vamos ver se das 12 Zulu já é das 12 Zulu do dia 22 então a gente tá acompanhando pela CIG WX o que vai acontecer se a gente viu que ela tava começando aqui, tinha bastante coisa agora tava FIU, TCU e agora na das 12 Zulu, que aí sim abrange o horário do nosso voo que é a região de São Paulo até aqui o Galeão já tá limpo a frente fria tá aqui embaixo vamos voltar na outra carta pra ver onde tava a frente fria a frente fria nem tá aqui ainda na carta da 6 a gente não tem frente fria ainda tem só esse FIU e esse TCU vamos voltar agora aqui na carta das 12 a gente tem uma frente fria aqui que tá começando a gente tem que estar começando e não tem os pontinhos dela que deveria ter aqui os pontinhos vão sendo que ela tá nascendo das 12 do dia 22 e essa é a carta do nosso voo que tá tudo limpo uma dica que eu vou passar pra vocês também que eu gosto de usar bastante no planejamento meteorológico vai esse site o underground.com barra Wondermap que a gente dá uma imagem de satélite pra você ter uma noção de como que tá toda a região e deslocamento e você consegue ter uma noção visível do deslocamento e das formações aqui no site do RedMatch a gente tem também as fotos de satélite se você ver aqui imagens de satélite mas eu não gosto muito porque, por exemplo, América do Sul realçado ele não funciona direito, tá vendo? ele não abre a imagem o site do RedMatch na época que eu tô gravando esse vídeo tá passando por algumas mudanças inclusive eu já entrei em contato com eles por e-mail e eles falaram que estão fazendo as mudanças e que isso provavelmente deve ser corrigido mas aqui no visível a essa hora ele não pega porque no visível à noite ele não funciona muito bem o príncipe ideal seria o realçado mas ele não tá abrindo não tá nem abrindo a imagem enfim então é por isso que eu gosto de usar esse Wonder Map você tem aqui embaixo que coloca a peste pode colocar a peste de 8 horas 12 horas ou customizar a duração que você quer e aí a gente mostra um deslocamento da massa eles colocam aqui a velocidade da animação e aqui a gente consegue ver que lá no Paraguai o bicho tá pegando agora é 8 horas atrás a gente consegue ver como que a massa vai deslocando tá vindo aqui pra cima de São Paulo e aquela frente fria que a gente viu na 5WX tava começando a formar essa formação tá vendo que tá crescendo aqui começa a crescer aqui em cima do Paraguai e vem vindo aqui pra cima de São Paulo provavelmente essa massa aqui vai chegar aqui em cima do Brasil em cima de São Paulo amanhã naquele horário da parte que a gente viu bom dia pessoal agora são 6 e meia da manhã 6 e 28 da manhã tô saindo de casa indo pra Jundiaí e o tempo de São Paulo não amanheceu bom não ainda não saiu metade em Jundiaí mas Campinas tá com 7 mil de visibilidade e broken tá nublado 7 mil de visibilidade e São Paulo tá com 8 mil de visibilidade sem nuvem significativa e light rain olha como tá o tempo tá chovendo uma garoinha fina tempo encoberto também apesar do metal apagar nuvens não significativas tá um tempinho ruim vamos ver a diferença quando a gente chegar lá em Jundiaí aí galera cheguei agora em Jundiaí metade saiu às 7 horas overcast a 100 e esparsas a 4.800 e por enquanto sem chance de vá que choveu agora há pouco vocês viram aí na estrada que eu peguei chuva mas São Paulo o bicho tá feio mesmo que eu vou contar com ninguém a previsão pelo metal e taf é que melhore vamos ver se se concretiza mesmo pra gente poder sair elas são 7.40 vamos ver se até as 9 melhoram pra gente poder decolar nossa o tempo em Jundiaí é assim tá assim agora são 10 para as 9 10 minutos pra nossa decolagem e tá assim pelo último metade acabei de puxar aqui Jundiaí tá com 150 graus e 5 minutos de vento visibilidade limitada a gente pode ver que a visibilidade tá boa mesmo a gente consegue ver todos os obstáculos até os mais longe esparsas a 4.900 e overcast a 10.000 pés que é esse teto é a 10.000 pés como a gente vai voar abaixo disso a gente vai voar no máximo 5.000 pés a gente vai só pra Sorocaba já tá tranquilo o nosso voo e isso é bom que vocês vejam como que tava a previsão ontem como que tava o taf a prevenção só as nuvens esparsas no taf não tinha nada de overcast e aqui a gente tá com esse overcast aí a 10.000 pés e vamos decolar o vento bateu a previsão tava a previsão de 130 com 5 o vento tá com 150 com 5 então o vento bateu o que tava previsto mas é bom pra vocês sempre acompanharem aí e sempre procurarem mais de uma fonte de informação seja o site da Rede Match ou outros sites também principalmente foto de satélite que mostra toda essa maçaroca que tem e o que tá por vir agora é checar a máquina e decolar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, como vocês viram aí, eu consegui voar, foi tudo bem, a gente pegou uma chuvinha ali perto de Sorocaba, mas deu pra voar Hoje não é o dia que dera pra navegar, a gente pegou agora um overcast de 100 na última metade, agora são meio dia, a gente voou uma hora e meia, fomos até Sorocaba Tá coberto no mesmo tempo, com essa prisão de chuva, essa frente fria que tá chegando, prisão que ela chega aqui na região no início da noite E aí pode ser que traga mais chuva, pode ser que traga algum CB, e é isso, quando você vê um metade pagando 100, é isso aí que você vai encontrar Overcast a 100 A gente não pegou nada que extingir nossa visibilidade, a gente tá com visibilidade boa, um pouco prejudicada na região de Sorocaba por conta da chuva que a gente pegou lá Mas também tava se dissipando, a gente até pensou em voltar antes de ir pra Sorocaba, mas a chuva dissipou na hora que a gente tava passando Então é isso, planejamento meteorológico, você tem que ficar sempre assim, você nunca vai conseguir fazer e terminar ele antes do seu voo Você tem que sempre que tá conferindo e vendo se as condições são, o que estão previstas mesmo, procurar mais de uma fonte de informação pro seu voo Que você vai conseguir no cross-checar o que uma fonte tá dizendo, o que a outra fonte tá dizendo E fazer a sua própria avaliação Ver se tem condições de depar, se não tem, se tem condições de voltar em segurança Que aí com certeza você vai ter mais chances de dar tudo que serve no seu voo Isso aí galera, qualquer dúvida vocês deixam no comentário aí embaixo Até mais Até mais